Para mim participar do projeto RS Music Lab Está sendo muito expansor de arte, das habilidades, da entrega à carreira Um aumento gigante da visão do que artisticamente a nossa carreira pode vir a ser O mais massa de tudo, mesmo, mesmo, mesmo É estar no meio de uma galera que sente tesão Tesão por arte Porque eu também sinto, né? Aí tamo junto Tesão por arte